Música Nossa região conta com produtores atentos ao desenvolvimento, sempre procurando investir em reprodutores de alto padrão, buscando um melhoramento genético para o maior rendimento de carcaça e precocidade nos animais. Em relação aos leilões, isso se torna mais prático entre os produtores, tanto para quem compra quanto para quem vende. E é por isso que hoje eu estou aqui te convidando a participar do leilão Rota Noroeste, que será no dia 3 de abril, transmitindo pelo AgroCanal. Caso você tenha algum lote para ofertar ou queira participar, fazendo um investimento, será uma ótima oportunidade. Ricardo Nicolau, esse eu assino embaixo. Música